O que é o Presidente da República? O que é o Presidente da República? O que é o Presidente da República? Assim, o Dr. Rui Gomes passa a ocupar o cargo que foi deixado vago pelo anterior Ministro das Finanças, o Dr. Fernando Anjan, que havia pedido a sua engeneração desse cargo por motivos de saúde. O que é o Presidente da República? O que liderou este complexo Ministério, fiel com competência e liderança exemplar, tendo assegurado uma gestão eficaz das finanças públicas numa situação difícil e cheio de limitações, em que vigorou por nove meses o regime do Adesimão. Além de nem primeiro-ministro, e nem discurso considera, Rui Gomes, Emano Bemere, Certo Troca, Fernando Anjan. O Dr. Rui Gomes se reúne na sua pessoa elevados méritos, idoneidade e extensa experiência para o bom desempenho das difíceis funções públicas da natureza executiva, em que hoje fico empossado, sendo do meu ponto de vista a pessoa certa para liderar os destinos do Ministério das Finanças até o final do corrente ano de legislatura. Aproveito esta oportunidade para expressar a minha profunda satisfação e alegria por poder contar com o Dr. Rui Gomes no meu governo, desejando os meus votos de saúde e sucesso para o mandato que agora inicia. Ministro de Finanças nomeado Rui Gomes, desejo, sem serviço remoto com a estrutura, o oficial toma que o Ministério de Finanças nian, ou de radia de aglutando serviço do Ministério Nian, lhe lhe realiza o programa Prioridade Sira, na BNC Traça, e rende o mandato. Muito contente, nós, nessa preocupação, porque isso é só o desafio bom, o desafio bom é que a gente não sabe que a gente garante estabilidade econômica no social do país cidadão. A única prioridade das Finanças é para atuar o investimento e a parte rigor e as contas públicas, para cuidar a gente, porque se a gente tem rigor e a responsabilização, mas é que a gente tem que ter cuidado com a sustentabilidade financeira. Portanto, o aspecto da Nema é que a gente foca. Lhe o seu comunicado, mídia, palácio presidencial, Fonsei Catac. Bem, Rui Gomes, realiza a cerimônia de tomada de posse, Presidente da República e Zoneraona, Ministro de Finanças anterior, Fernando Ranjama, baseia no decreto de Presidente da República, número Nenor Sinhito, para Rihongrua Ruanulu, ter proposta ao seu primeiro-ministro, na BNC, declara Fernando Ranjama, a BNC continua no mandato, no dar ministro de Finanças, tampa condição só de la permite. Lolita Cabral, Tito Livio, GmN.